A Olhar As Nuvens Passando A Olhar O Tão Imenso Mar A Olhar Os Campos Verdeixantes Eu Vejo Deus Pois Só Ele Tudo Pôde Criar A Olhar A Tão Grande Montanhas A Olhar As Estrelas No Infinito A Brilhar A Olhar O Dia Arraiado Fico Imaginando Coisas Tão Lindas Que Deus Pôde Lugar A Olhar As Flores Coloridas A Olhar A Olhar A Lua Noite Iluminar A Olhar A Chuva Caindo Tudo 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 É Tão Lindo Pois Só Deus Tudo Pôde Criar A Olhar A Olhar A Olhar A Olhar A Olhar A Olhar As Estrelas No Infinito A Brilhar A Olhar O Dia Arrai A Olhar 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 Tchau, tchau.